O Relatório Global da Educação, produzido pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, revela que apenas 70% das crianças de países de baixa renda vão completar a educação primária em 2030. Essa meta deveria ter sido atingida em 2015. O relatório foi apresentado em Brasília e contou com a participação do Ministério da Educação. Na mesa de abertura, o secretário de Assuntos Educacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Gomes, aproveitou a sua fala para protestar contra o governo. Em resposta, o ministro da Educação, Mendonça Filho, registrou a inadequação do momento para tal postura. Ele defendeu que a paixão política e a dialética política que se estabeleceram no Brasil de forma bastante aguçada não interferissem nas discussões de temas tão relevantes como é o caso da educação. Eu gostaria que, quando tratássemos da discussão do tema educação, nós pudéssemos, tanto quanto possível, tirar um pouco a paixão política e a dialética política que se estabeleceu no Brasil de forma bastante aguçada, as crianças e jovens do Brasil não merecem esse tipo de debate menor e que, muitas vezes, se encaminha pelo lado da agressão pessoal, da intimidação, da intolerância. Eu respeito a todos. O MEC, a sua equipe foi composta por profissionais qualificados, sérios, respeitados, que atuam na área educacional há muito tempo, independentemente de posição política ideológica, são pessoas que são dedicadas à causa da educação, e isso todos reconhecem. Meu histórico político, apesar de ser político desde os 20 anos de idade, nunca concebeu admitir a ideia de transformar o MEC num departamento político do meu partido ou de qualquer partido político, o único partido político que terá espaço dentro do MEC será o Partido da Educação. Esse é o partido que eu vou vestir a bandeira. Agora, também não vamos nos subordinar a intimidações, a mentiras, a domínios de guetos, como se, porventura, a educação pública do nosso país fosse propriedade de alguns poucos, que mesmo triplicando o orçamento da área educacional, entregaram muito pouco para as crianças e jovens do nosso querido Brasil. Ainda durante o evento, o ministro Mendonça Filho afirmou que a educação básica deve ser a prioridade das ações do governo. A educação básica é a base de tudo. Até para que você possa ter mais alunos, alunos, estudantes chegando às universidades e faculdades, há de se ter uma educação básica de boa qualidade. Quando a criança percorre todo o ciclo educacional, da educação infantil até o nível médio, com sucesso e com boa qualidade, vai estimulá-la a que continue estudando, na educação técnica e também na educação superior. A secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães de Castro, afirmou que o relatório é uma ferramenta que vai ajudar especialistas, gestores e professores na melhoria do ensino. Eu quero mais uma vez parabenizar a Unesco pelos avanços obtidos hoje, já com o relatório global de monitoramento da educação no mundo e com várias forças-tarefa que ajudam muito os especialistas em educação e os professores e professoras a melhorar a qualidade da educação. Dados da Unesco revelam que hoje, 263 milhões de crianças estão fora das escolas de educação primária e secundária. A presidente do Inep, Maria Inês Fini, apresentou um panorama da educação básica no país. De acordo com a presidente, o ensino médio também necessita de uma atenção especial. Ela revela que o Brasil é um dos países que tem a maior população entre 15 e 17 anos fora da escola. O desafio é tornar o ensino médio mais atrativo. Ouvindo o anseio de muitos educadores e jovens que rejeitam esse modelo de escola que nós temos, desvinculada dos seus projetos pessoais e da nossa realidade e que sugerem uma perspectiva mais vocacional, mais permissiva com uma arquitetura diferenciada de trajetórias curriculares que possam atrair mais estes jovens para a nossa escola regular. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti